Você vai dar uma boa tarde aos vereadores e vereadoras, aos funcionários aqui da casa, todos os internautas, telespectadores, a comunidade aqui nas galerias, quero cumprimentar em nome do Zé Roberto, uma pessoa ativa que sempre está conosco, e eu não gostaria de nessa minha saída, nesse meu afastamento, a última sessão, ter que contrapor algumas coisas que o Fernando fala aqui. O Fernando disse que a gente vai subir e vai falar que ele é mentiroso. Se em verdade é a mesma coisa, eu quero ser um pouco mais sutil então, Fernando, você fala em verdade para as pessoas, tira número de onde não existe, eu gostaria que você apresentasse as provas, e se tivesse algum problema, o senhor procurasse o Ministério Público e entrasse com uma representação. É simples, o trabalho do vereador aqui é simples, se souber o caminho e quiser fazer de forma séria. Mas eu tenho algumas informações de utilidade pública, como é o concurso aberto do SAI, são 48 vagas do SAI para ensino fundamental, médio e superior. As inscrições vão até o dia 23 do 4, e o site é www.shdias.com.br. Então, vocês que estão interessados e querem adentrar no concurso público, essa é a oportunidade. Temos também inscrições para oficinas de artes plásticas e fotografias no Educa Mais Jacareí, através da Fundação Cultural. Desculpa. É através da Fundação Cultural, e vai ser de artes plásticas no Educa Mais Paraíso, e de fotografia no Centro da Juventude. Mais informações pelo telefone 3953-3452. Nesse mês de abril, nos dias 11 e 12, nós teremos um circuito aqui, o segundo circuito de vôlei de praia, que faz parte do circuito paulista de vôlei de praia. Então, eu que estou indo para o esporte, quero poder prestigiar, incentivar a atividade física aqui em Jacareí. Mudando de assunto, participei no dia de ontem da abertura da 5ª Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, um segmento que eu acompanho de perto, fui representante por dois mandatos, e nós teremos também, e é importante a participação popular, as pré-conferências da saúde. Vão acontecer em nove regiões da cidade, e nessas ocasiões, nós elegeremos os representantes do povo para a Conferência Nacional, para a 15ª Conferência Nacional da Saúde. Quero agradecer imensamente a participação dos meus apoiadores, das pessoas que confiaram em mim, quanto à manutenção do município. E, recentemente, nós tivemos muitas conquistas. Lógico que a gente gostaria de fazer mais. E eu quero colocar alguns exemplos e demonstrar, através de fotos também para vocês, o trabalho sério que a gente vem executando no Legislativo. Manutenção no Jardim Marcondes, na Rua Rondônia. Tá aí, foi um pedido da comunidade que eu frequento, quero mandar um grande abraço ao César, que foi a pessoa que pediu para mim, o seu Dito Maria também. Manutenção do Jardim do Marquês. Vocês sabem, fiz a documentação, encaminhei para o prefeito, porque a comunidade falou, se tem o IPTU para a gente pagar, pelo menos a manutenção. Não faz com a frequência que a gente gostaria, porque Jacari tem 154 bairros, alguns bairros que nós temos uma dívida ainda muito grande, mas na semana passada o maquinário foi lá. E um grande abraço ao meu amigo Tiradentes, à Dona Graça também, porque nos intermediou uma conversa com toda a população daquela região. Manutenção do Jardim Alvorada, ali na Rua Benedito Pires de Almeida, que fica próximo à quadra. Uma erosão grande existente naquele local. O número do ofício está aí para vocês, na tela de vocês, para que as pessoas não fiquem fazendo politicagem, não fiquem falando que faz isso e que faz aquilo. Então, eu estou demonstrando o trabalho que foi feito ali no Portal Alvorada, beneficiando também o pessoal do 1º de maio. Próximo ao projeto Tocando o Futuro, no Conjunto São Benedito, no CECAP, solicitamos a manutenção ali de um buraco na Walter Disney. A foto do antes e do depois está na sua tela também. E continuando o nosso trabalho de atendimento, solicitações atendidas por parte do Executivo Municipal, ali na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Então, um buraco existente ali na Lucas Nogueira Garcês, uma via importantíssima e que necessita de maior fluidez. Essa é uma foto do antes e do depois. E para concluir, a instalação do abrigo de ônibus nos Terras da Conceição, na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. Uma solicitação que eu fiz no ano passado, em 2014, e hoje o ponto... Essa não é uma montagem, não, gente. Já é o ponto existente ali no Terras da Conceição, uma conquista nossa, e que eu agradeço muito o pessoal do Terras da Conceição e o pessoal do Emília também, que viu a necessidade da instalação desse abrigo. E eu quero mudar radicalmente de assunto, quero fazer uma singela homenagem à nossa querida cidade de Jacareí, cidade que eu sou nascido e criado, que eu amo muito e continuarei trabalhando com muito afinco, porque nós temos muitos avanços ainda pela frente. Jacareí, cidade onde o desenvolvimento e a oportunidade se encontram. 363 anos de história e um caminho de conquistas pela frente. Parabéns, Jacareí, parabéns especialmente à população jacareense, àqueles que acreditaram e acreditam que é possível melhorar e é possível termos muitos avanços, mas nós temos que estar unidos. e nós precisamos de vocês. Então, vocês, trabalhadores, de maneira muito carinhosa, quero deixar um grande abraço. Falando sobre a minha última sessão, ou seja, o meu afastamento e não o abandono da vereança, até porque eu respeito você, o senhor e a senhora que nos acompanham, que confiaram o voto em mim, estou me afastando a pedido do prefeito Hamilton por uma missão novamente na área dos esportes. Então, assumirei como secretário de Esportes e Recreação a partir do dia 6 de abril, segunda-feira, e darei uma oportunidade para um jovem promissor, uma pessoa que faz parte do quadro do nosso partido, que é o Antonelli Marmo. Sei que o Antonelli é uma pessoa capacitada, que vai continuar dando sequência aos trabalhos aqui na Câmara. E nós, já que estamos no mesmo projeto, nós temos uma afinidade a ponto de deixar parte do meu gabinete, até porque eu tenho que voltar e os meus eleitores procuram o gabinete. Então, parte do gabinete permanece. Então, você que acompanhou e quer ainda um respaldo do meu pessoal, pode nos procurar. Os telefones, os contatos, permanecerão os mesmos. Eu quero já pedir para a TV colocar esses contatos. É o telefone do gabinete, o meu celular, o Facebook, o blog, totalmente moderno. Pode marcar aí na sua casa. E eu quero me direcionar agora aos servidores dessa casa, porque nos dois últimos anos eu aprendi bastante aqui. Aprendi com os funcionários daqui e aprendi com todos os vereadores. Então, eu agradeço imensamente o carinho o qual eu fui recebido aqui. Quero agradecer toda a paciência. E eu tenho certeza que eu pude demonstrar meu valor e fazer o melhor para Jacareí. Tenho 11 projetos aprovados, todos por unanimidade. E eu vou citar dois deles. O primeiro, que é a instituição da ciclofaixa de lazer no município, já que nós estamos numa discussão sobre o plano municipal de mobilidade urbana. Ontem, tivemos uma apresentação dos técnicos da prefeitura, incluindo a ciclofaixa que vai interligar os dois parques, Parque da Cidade e Parque dos Eucaliptos. Então, esse projeto, que é a Lei 5.825, de minha autoria, vai ser implementado no município de Jacareí. E o que tem dado bastante repercussão é o projeto do Lixo Zero. Um projeto que tem um pano de fundo, que é a educação, mudança de conceitos, para que a gente consiga minimizar os impactos ambientais, economizar, para gastar em áreas tão importantes como é o caso da saúde. Então, hoje, vai ao ar na Band Vale, uma entrevista minha, e vou gravar mais à tarde com a TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, no programa Direcionado ao Meio Ambiente. Então, quero agradecer a grande mídia que tem encoberto os nossos trabalhos aqui. E, para finalizar, senhor presidente, o senhor, juntamente comigo, nós conseguimos um recurso do nosso deputado, o deputado federal Paulo Teixeira, no qual nós batemos na sua porta e pedimos o seu voto. O deputado está presente em Jacareí, mandou um recurso de 350 mil e eu, vereador Arildo, juntamente com o prefeito Hamilton, vamos achar o melhor caminho para aplicar esse recurso que só pode ser investido em parques, em praças. Então, juntamente, nós acharemos a melhor solução. Itamar, mais uma vez, agradeço a todos vocês, vereadores aqui, estarei na Secretaria de Esportes à disposição de vocês e não vou dar um adeus, e sim um até breve. Porque eu tenho certeza que eu tenho muito para produzir nessa casa ainda e daqui a alguns meses estarei de volta. Um grande abraço a todos vocês e obrigado pela compreensão. e aí e aí